E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro aí para o seu GTA San Andreas O velocímetro Memphis, a primeira versão dele, a versão beta, é até uma versão beta do velocímetro Eu vou compartilhar aí para quem quiser testar Vou pegar aqui o veículo, quando você entra em um veículo, ele já ativa Só que aqui eu estou utilizando o controle de Play 2 Ele fica fazendo esse barulhinho aqui estranho Deve ser porque ele está ativando a porta Ele fica fazendo esse barulho aqui porque quando eu movimento a câmera Porque as teclas 4 e 6 do teclado numérico, os números 4 e 6, eles travam e destravam as portas Seria isso, a mesma coisa com o outro lá, o HUD anterior Ele também trava as portas Só que com outras teclas, aqui aperta a tecla número 4 Trava a porta E esse barulhinho é indicação Tá? Aqui ó, está destravada a porta Saiu normalmente Aperta a tecla número 4 Aí trava Já não sai, não está saindo Eu estou apertando o botão para sair, não está saindo Aí quando alguém for tentar entrar também, algum inimigo ou policial, também não vai conseguir Teclas 4 e 6 do teclado numérico Aperta 4 de novo, ó Aí já sai Tá? Por isso que quando eu movimentar a câmera para um lado e para o outro, fica fazendo esse barulho aqui Beleza, a tecla Indy era para fazer alguma função Vai ter um arquivo tutorialzinho aí Vocês traduzam ele Que vai vir junto, que tem as funções lá escritas Dá para você travar a velocidade Apertando a tecla Y Você vai ter que estar em uma certa velocidade Você senta aqui, ó Aí aperta Y Aí ele trava Certo Aqui, ó Você aperta a tecla Y Na velocidade que você estiver Ó Aí E após travar Apertar a tecla Y Vocês apertam a tecla N De navio, ó Repare que ele está 66 certinho, ó Ele está indo automaticamente Eu não estou acelerando Você solta o acelerador Ele trava Quando você aperta a tecla N Aí você aperta N de novo Para destravar Ele vai diminuindo Aperta mais uma vez a tecla N E diminui Aperta N E Travou, né Mais ou menos Mantenha mais ou menos 60 Aperta Y Aí Aperta a tecla N É meio complicado Porque não marca, né É um esquema louco Olha, apareceu ali, ó 95 Quando eu apertei Y Aí vai ficar travado No 95 Então vamos ver aqui Se eu apertar Y de novo Ele destrava Então vamos ver se eu entendi 87 Está travado Ele não vai passar de 87 Quando eu aperto Y Se eu apertar N Aperta... Tem que dar um toquinho de leve Porque é como Está ultra sensível As teclas Ele mantém 56 E não passa de 87 Com as teclas Y e N Vocês tem que fazer Essas funções É que eu não estou entendendo Muito bem Isso aqui, não Se eu apertar Y Desativa o primeiro E a tecla N Desativa o segundo Vamos lá Acelero Aperta Y Rapidamente Travou no 119 Agora eu quero que ele mantenha Essa velocidade Dá um toquezinho É, são toques leves Tá Você dá um toque bem rápido Na tecla Para ela poder reconhecer Não pode segurar as teclas Tá Olha, ele mantém a velocidade O Y Trava A velocidade máxima A tecla Y Ele trava e destrava E a tecla N Ele trava Na onde você quer Que mantenha a velocidade Tá Olha, ele está mantendo 120 por hora Você não precisa acelerar Só soltar o acelerador Que ele vai Dá um toque bem rápido Bem de leve Nas teclas Apertei N De novo Bem rapidamente Já destravou Tá vendo Mas o Y Está travado ainda Não sai de 119 Então apertar bem rapidamente Aí, destravou Sumiu Beleza Facinho 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 E dá para desligar E ligar o motor Só para você apertar Backspace E a tecla H Mas tem que ser rapidinho Também Desligou Apagou as duas Está desligado Não vai nem para frente Nem para trás Tá vendo Aperta H e Space De novo Bem rapidinho Partido De novo Facinho É que esse daqui É o root beta Vocês tem que ver isso Vai ter o combustível Aqui O marcador de combustível Está cheio Combustível Temperatura Os duas Pequenas Marcador de combustível Temperatura Velocímetro Muito bacana Esse velocímetro Agora tem uns outros Veículos aqui Que já adiciona O bar ali Que é o turbo Olha lá O outro adiciona O velocímetro a mais Que é o turbo Depende de cada veículo Combustível Está indo para o saco Já tem uma bolinha amarela Lá no No combustível Vamos parar aqui E ele enche De novo Encheu Que bacana O mapa Marca aqui O carrinho Aqui no posto Dependendo dos ícones Que você tiver Vai sempre marcar O carrinho No posto de combustível E é isso aí galera Acelerar Se quiser que ele mantenha Chega mais ou menos Na velocidade Que você quer manter E aperta Y Para ele travar Para ele não passar Bem rapidamente Apareceu ali o 91 Perto do Do ponteiro Ele não vai passar O 91 Agora quer manter Aperta N Rapidamente Vai manter 65 Onde o ponteiro Estiver marcando Ele vai Segurar Que o ponteiro Ficar subindo E descendo Aperta de novo Para desativar Aperta mais uma vez Para desativar E já era Beleza então galera Nada difícil Tudo fácil Sai 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 do veículo E pega outro Cada carro Tem o seu Nível de tanque De combustível Olha ali Quando você bate o veículo Lá no Parece que é o da manja Ali Deixa eu ver É o da manja É o da manja Marca Está marcando Acendeu uma bolinha Amarela Ali é o da manja Do veículo Está vendo Que está diminuindo O nível Você estava 100% Já está quase 50 Agora está 50 Ali Está no nível Amarelo Está ficando Vermelho Acende até O O ícone Ao indicador De que o veículo Está quebrando Amarelo E Checar o motor Apareceu ali Já era E sair correndo Beleza Então galera Quem quiser Esse HUD bacana O Memphis Beta É só baixar E instalar No seu GTA Sandras Beleza Então Fui